Música Ô cara, para com isso, é um exame simples, é pra sua saúde. Vamos descomplicar isso daí. Música É um assunto até embaraçoso pra muitos homens, mas não deveria não. Muitos, por vergonha ou até mesmo por machismo, não se cuidam e não procuram um médico com frequência. Trágico, trágico. E foi por isso que em 2011 surgiu a campanha Novembro Azul, criada pra alertar os homens sobre a importância do diagnóstico precoce do câncer de próstata, o segundo mais comum nos homens brasileiros depois do câncer de pele. E mesmo assim, tem muito homem que morre de medo de frequentar um local como esse aqui. Mas eu vou mostrar pra vocês que não é nada disso, que é super tranquilo. Tudo bem? Seja bem-vindo. Vamos sentar aí. Como que você está? Maravilha, doutor. Tudo bem? Tudo bem. Chegou na época do exame agora, né? E a gente, como é que funciona o processo. Todo homem, a partir dos 40 anos, deve fazer seu exame da próstata. O exame é simples, um exame de sangue, outra ação. Aí, se ficar com uma suspeita, a gente faz o toque retal, que também é um exame tranquilo. E se ainda continuar suspeita, a gente faz a biópsia. Quando mais cedo que fazer o diagnóstico, a cura é 100%. Agora, se você deixar passar... Ficar tranquilo, vai dar tudo errado. Chega ao ponto, nada pode fazer. Procura fazer seu exame com 40 anos de idade anualmente. O Instituto Nacional do Câncer estima quase 70 mil novos casos de câncer de próstata e cerca de 15 mil mortes por ano em decorrência da doença no Brasil. São 42 homens morrendo por dia e aproximadamente 3 milhões convivendo com ela. E não importa a idade, um urologista deve sempre ser consultado. Então anota aí. Faça um check-up regular, procure seu médico e mantenha sua saúde. Até a próxima.